Tem motorista que sabe curtir o carnaval. Dirige na boa, sem pressa. Não pega o volante quando bebe. E nem corre risco à toa. Infelizmente, nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Ministério das Cidades. Governo Federal. Ministério das Cidades.